E um Kids que acontece daqui a pouquinho, o evento é realizado pela TV Atalaia em parceria com o Shopping Rio Maracajú, Maratá, G Barbosa e o Colégio São Lucas. E ele tá aqui de volta, o Lucas Mercenas, a gente já ouviu o Lucas aqui hoje, agora ao vivo o Lucas... Lucas não, Vinícius, tô com o nome de Lucas agora aqui na minha boca. Vinícius Mercenas, bom dia Vinícius, boa tarde. Oi Jéssica, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá com a gente aqui na programação da TV Atalaia. Falamos aqui diretamente do Shopping Rio Mar, onde nós já estamos contando os minutos, viu? Pra começar mais uma edição do Bloquinho Kids da TV Atalaia em parceria com toda essa galera que você já adiantou aí pra gente. Começa hoje às três horas da tarde e vai seguir durante toda a tarde, viu? Com a grande programação e aqui já está nos últimos ajustes, viu? Pra começar essa grande festa. Com a gente tá aqui a Rosa Benício do Marketing da TV Atalaia. A gente já quer entender, né? Toda a preparação tá aqui, os últimos ajustes, todo mundo aqui empenhado, né? Em dar o melhor de si pra tá divertindo essas pessoas que vão tá com a gente aqui celebrando o Dia das Crianças Antecipado. Né, Rosa? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde Jéssica. Boa tarde a todo mundo que tá nos assistindo nesse momento. É isso mesmo, o Bloquinho Kids já é sucesso, já tá em sua segunda edição. Comemora o Dia das Crianças, a gente tá fazendo uma festa muito animada pra que toda criançada, papai, mamãe, titio, que venha acompanhar todo mundo, tenha essa entrega que vai ser um sucesso. A gente tem muita coisa pra hoje de tarde, vai ter mais a Reis, vai ter trio elétrico, vai ter o Palhaço Soneca, vai ter DJ, vai ter brinquedo, distribuição de brinde. Então, assim, a gente reforça alguns cuidados pra que quando você chega na festa, já venha com a sua pulseira. Só entra quem tá com a pulseirinha. Então, já venham com a pulseirinha no braço, tanto o responsável como a criança. Ao chegar aqui, pode vir com seus adereços, com sua fantasia. Isso é livre. A gente pede alguns cuidados também. Em relação àquela espuminha que o pessoal usa, às vezes pode gerar uma irritação. Então, a gente só pede um alerta em relação a isso, né, pra que vocês evitem de estar trazendo. Mas a festa tá linda, divertida, conta com o apoio de vários parceiros, né, pra garantir essa segurança, né, esse cuidado. A gente vai ter a Constate com a ambulância aqui. A gente vai ter toda uma estruturação, espaço reservado pra PCD. Enfim, só no resumo, vai ser uma festa muito garantida e divertida. A partir das 15 horas, venham pra cá, com muita animação e diversão. Rosi, a gente já tá vendo aí nas imagens do Sérgio Ferreira o quanto que tá bonito, tá colorido. Tem um trio elétrico aqui no meio da arena que foi montada aqui, na área externa do shopping Rio Mar, né. Aqui, ó, uma área muito grande. Isso porque cerca de 3 mil pessoas vão estar comparecendo aqui. Então, pra entrar, tem que estar com a pulseira. Então, vem muita gente pra aqui pra se divertir, né. É isso mesmo. Já na primeira semana, a gente teve um retorno muito positivo, né, que todas as pulseiras foram esgotadas. A gente abriu, inclusive, junto ao Rio Mar, um lote extra pra que as pessoas que vierem, né, que tivessem vindo pra poder resgatar, pegar as pulseiras a tempo, vieram, tudo certo. Só que assim, a gente reforça. Foi, é um evento pensado pra o público, então foi através de uma troca, mas assim, existiu e existe a limitação. Então, já tá tudo esgotado e a gente só tá aguardando agora pra que todo mundo chegue pra poder curtir com a gente. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo belíssimo trabalho. A TV Atalaia sempre à frente, como a gente costuma falar. Então, ó, só reforçando, os 3 horas da tarde começam. Já vem com a sua pulseirinha, né, você é o responsável pela criança. Venha pra se divertir. A programação bacana de Jay Loura, Maísa Reis e a participação dele, viu? Palhaço soneca pra tá animando a criançada. É festa pra família toda. É dia das crianças adiantado já na TV Atalaia com todos os parceiros. E o Jéssica tá lindo demais. Um beijo pra você, Vinícius. Um beijo pra Rosa também. Até mais.